Ô puta! Ô nossa porra aí! Olha o Playboy! Que que é isso? Sou baladeiro, sou vequeiro, gasto a cena E todo final de semana tô gastando meu dinheiro Eu tô investindo no prazer E gasto mesmo porque a firma é milionária Pode ser, sou baladeiro, sou vequeiro Vem com o Playboy, vem! Tô gastando meu dinheiro Eu tô investindo no prazer E gasto mesmo porque a firma é milionária Pode crer Abra o meu paredão E as gatinhas piram descendo, rebolando Chega perto de mim Comprar a de safada Assim é o meu paixão! Mulher no gama não Já disse, sou safado, mentiroso, descarado Piranheiro restado Eu não sou fiel Eu amo a putaria, meu negócio Mulher no gama não Já disse, sou safado, mentiroso, descarado Piranheiro restado Eu não sou fiel Eu amo a putaria Alô, moçada aí! Alô, Liali! Que que é isso? Que delícia, viu? Olha o Playboy Vem comigo! Sou baladeiro, sou vequeiro Dessa série, tô no final de semana Eu tô investindo no prazer E gasto mesmo porque a firma é milionária Pode ser, sou baladeiro Vem, vem! Eu tô investindo no prazer E gasto mesmo porque a firma é milionária Pode crer Abro meu paredão E a gatinha virou Descendo Vem, delícia Chega perto de mim Meu cara Mulher no gama não Já disse, sou safado, mentiroso, descarado Eu não sou fiel Eu amo a putaria Meu negócio é parria E gasto com a farinha Mulher no gama não Já disse, sou safado Que que é isso? Eu não sou fiel Eu amo a putaria Meu negócio é parria E gasto com a farinha Mulher no gama não Já disse, sou safado Com o clube Eu não sou fiel Eu amo a putaria Meu negócio é parria E gasto com a farinha Vai no playboy Do pro rock O Alasigmarais É show Obrigado gente Quem gostou Faz barulho aí O Alasigmarais O Alasigmarais